Falta de respeito eu não tolero, rigorosamente vou lhe cobrar lá no cemitério. Falta de respeito eu não tolero, rigorosamente vou lhe cobrar lá no cemitério. É que eu não sou, não sou de brincadeira, sou irreverente, sou implacável, sou eixo caveira. É que eu não sou, não sou de brincadeira, sou irreverente, sou implacável, sou eixo caveira. O sino da igrejinha faz belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz belém, blém, blom. Deu meia noite, o galo já cantou. Se eu tranca a rua, que é o dono da gira, foi corrigira que o gom mandou. Se eu tranca a rua, que é o dono da gira, foi corrigira que o gom mandou. Sete vezes eu caí, sete vezes levantei, sete vezes fui erguida pela mão de um grande rei. Se o arco-íris também tem sete cores, a semana sete dias, a mulher sete amores. Lá na Acalunga tem Exu e ninguém tira, vou chamar a sete saia pra tomar contas da gira. Se o arco-íris também tem sete cores, a semana sete dias, a mulher sete amores. Lá na Acalunga tem Exu e ninguém tira, vou chamar a sete saia pra tomar contas da gira. Lá vem ela, ô, caminhando pela rua. Lá vem a Maria Mulambo, com tiriri, marabou e tranca a rua. Lá vem a Maria Mulambo, com tiriri, marabou e tranca a rua. Ó que noite tão bonita, como brilha o luar. Abram alas minha gente, que a Mulambo vai passar. Canto um ponto bem bonito, que a Mulambo vai dançar. O trabalho dessa moça, faz a Umbanda admirar. Põe em uma estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de lua, de lua, de lua. Combo girada figueira, moça bela e faceira, ela dá seu gargalha porque Ela é Mojubá, ela é Mojubá, ela é Mojubá, ela é Mojubá, ela é Mojubá. Foi em uma estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de lua, de lua, de lua. Combo girada figueira, moça linda e faceira, ela dá seu gargalha porque Ela é Mojubá, ela é Mojubá, ela é Mojubá, ela é Mojubá, ela é Mojubá.